É o palhácio dos Mandela Ela encostou e endureceu e a novinha ficou louca Quando viu o tamanho É o Magrinho, o G.W. está acudindo a porra de coisa É o Magrinho, o G.W. está acudindo a porra toda É o Magrinho, o G.W. está acudindo a porra toda É o Magrinho, o G.W. está acudindo a porra toda DJ gordinho da VF, solta a putareia porra Catuca filha da puta Ela encostou e endureceu e a novinha ficou louca Quando viu o tamanho É o Magrinho, o G.W. está acudindo a porra toda É o Magrinho, o G.W. está acudindo a porra toda DJ gordinho da VF, solta a putareia porra É o palhácio dos Mandela